Música Diego, Diego, Diego De pie, de pie, senhores, de pie É o fútbol, é Maradona, é o gol, é o grito É o reencuentro do ídolo com o fútbol e com o gênio Maradona frota a lâmpada Maradona Até me confunde Mas é um momento arrepiante Inocionante Nessa sabia que ia aparecer o gol E é um gol a Maradona Sem dúvida, sem hipótese Ele acreditava Com a camisola do Newhouse, número 10 Maradona, é isso que ele vai fazer Lionel Messi, que golo Dedicando agora o golo a Diego Maradona O imortal Diego Armando Maradona, vamos ver Momento para a história do futebol